Bom, agora temos uma demonstração, no caso vamos fazer uma demonstração do Demoiselle versão 2 e criando projetos com arquétipos em Nimble. Convidamos ao palco o Emerson Satil Saito, o Paulo Gladson, o Antônio Rodrigues de Castro e o Reinaldo, o Reinaldo Gil. Gente, a gente só vai dar um... o pessoal comentou de manhã o Demoiselle Behave, um framework, você pode usar ou não, para testes automatizados. Não estava previsto, mas acho legal que o Gilberto aqui vai demonstrar rapidinho, em 10 minutinhos, falar um pouquinho desse comunismo, que é você fazer um teste integrado das suas aplicações, que está disponível para vocês também na comunidade de Moselle. Oi pessoal, boa tarde. Então, me convidaram aqui rapidinho, só para dar uma rápida explanação sobre o Demoiselle Behave. Creio que aqui todo mundo já tenha um pouco de afinidade com relação a testes TDD, BDD, todas essas montes de sigla que a gente tem trabalhado nos últimos tempos. Eu vou dar uma passada bem rápida, mas a questão conceitual, vamos tentar abstrair um pouco, mas eu quero que vocês peguem mais a parte prática. Então vamos lá. Eu vou falar essa parte, ok? Testes ágeis, então como uma disciplina pouco utilizada no nosso dia a dia, mas que deveria ser um pouco mais exercitada, tá? Então aquela velha frase que só falta testar, normalmente no final, em cima da homologação, não é novidade para ninguém. Então BDD, pessoal, rapidinho. Então o processo tá aqui, ele foi criado por Danort, tem toda uma teoria, um embasamento teórico bem bacana em cima. Também vou pular isso, tá? Mas é interessante para quem não conhece BDD e TDD se aprofundar nisso, são tendências de mercado bem fortes, ok? Vou pular isso aqui. Vamos lá, então aqui por que usar BDD, né? Especificação por comportamento, então vocês vão ver que a gente vai escrever uma história onde você escreve o comportamento do usuário. Daí é texto simples, é plain texto, padrãozão, nada de muito especial. Fora alguns detalhezinhos que eu vou explicar aqui rapidamente para vocês entenderem o funcionamento. Então histórias concretas, a gente usa histórias concretas, não é aquela escreve um caso de uso, fluxo principal, tal, 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 não. A gente escreve exatamente o que o usuário, passo a passo, que ele vai fazer. Vocês vão ver que é um negócio bem interessante. Cenários de uso são mais eficientes do que apenas inscrições, né? Que são usadas no... Que são usadas normalmente nos casos de uso, né? Pode passar. Então o que a gente tenta fazer com o BDD? É não deixar para o final os testes, que é justamente o que tinha naquela camiseta, né? Só falta testar. Então a gente tenta trazer isso para o início. Aqui no SERP a gente tem tentado trazer para os projetos, fazer com que essa documentação de teste também seja especificação do sistema. Então o que acontece? Se já escrever a especificação do sistema, aquilo quando o sistema estiver pronto, em teoria, você só dá o play e ele vai testar a sua especificação. É claro que existem contornos, existem alguns detalhezinhos que precisam ser atentados. Mas essa é a ideia. A gente tem uma especificação testável. Independente de SIG, ABDT, TTT, essa é a ideia principal. Temos a especificação do sistema aprovada pelo cliente, ok? Dessa especificação sai um software. Esse software é testado com especificação, automaticamente, ok? Essa é a ideia principal. Para isso, aí que vem a parte um pouco mais teórica, mais pragmática do negócio, que é, para que isso funcione, nós precisamos de uma linguagem específica. Por mais que uma pessoa leiga escreva essa especificação, eu preciso que essa especificação tenha palavras-chave, algumas coisas que conectem ao meu código, para ele que possa ser testado, ok? A ideia final é fazer com que essa especificação seja legível também para a pessoa comum. Uma pessoa de requisito, um cliente final, ok? Então, para isso, eu uso uma linguagem, que é esse plaintext que eu comentei. É essa linguagem chamada Jerkings. Vocês vão ver que nada mais são do que três frases. Três inícios de frases. Que é dado o quê, quando e então. São essas três, digamos, gatilhos, ok? Que a gente usa lá dentro. Vocês vão ver que é bem simples, nada possa complicar. Olha aqui, isso aqui, para vocês terem uma ideia, é um teste de aceitação simples, tá? Aqui é a descrição, então, como um papel qualquer, eu quero um recurso para que tenha um benefício qualquer, ok? E aqui é o que eu havia comentado. dado o quê, um contexto inicial, ok? Quando acontecer alguma coisa, então tem que garantir algum resultado. Com essa frase, eu sei que é um pouco generalista demais, pode parecer, mas com essa sentença aqui, se consegue especificar um sistema inteiro. Ou pelo menos boa parte dele, ok? Então, a BDD na prática, que é, pessoal, de novo, desapeguem a sigla, ok? A intenção é ter uma especificação testável, ok? Aqui. Isso aqui, gente, já é uma especificação testável de uma calculadora. Isso aqui que vocês estão vendo não é, ah, estão me deixando bonitinho. Não, isso aqui é o que vai para o cliente, ele é prova e depois é testável, ok? Então, só para vocês darem uma olhada, a gente tem até uma narrativa ali com texto livre, quase livre, né? Que a gente tem algumas também palavras-chave ali, mas pode, ali a gente tem uma certa liberdade. Já aqui no cenário somar, a gente já tem aqui, pode ver, que o dado o quê, quando e então. Nada muito complexo ali. Aqui que entra um pouco da mágica, né? Então, ó, cada sentença dessa é ligada a um método Java padrão, tá? O que é interessante no Demoiselle Frame, do, desculpe, do Demoiselle Birrey? A ideia é que a gente já tem muitas dessas frases mapeadas. Então, hoje a gente só precisa escrever Java mesmo, em torno de 20%, 10% e alguns projetos. Então, quando a pessoa vai escrevendo na ideia da Eclipse lá, hoje, por enquanto, a gente ainda precisa ter uma ideia, mesmo o analista de requisitos, ele ainda precisa ter uma ideiazinha da Eclipse lá. Mas a ideia é que ele não contra o espaço, todas as frases que ele precise já estão lá, ok? Então, tem toda a pessoa, não vê o código Java, escreve o texto dela, ok? E já sai testando. Essa é a ideia principal. Então, a pessoa sem conhecimento técnico de Java, a princípio, salvo algumas exceções, consegue já testar um software. Existe alguma questão de mapeamento por trás, que normalmente é feita pelo próprio desenvolvedor. Mas isso é uma parte que a gente, é necessário de qualquer maneira, ok? Que é justamente isso que eu vou falar agora. Esse mapeamento de tela, ele nada mais é do que pegar o ID do campo lá e jogar para a gente numa classe Java também. Nada muito complexo, tá? Em alguns casos aqui no SERP, a gente tem adotado que o próprio analista de requisitos faça isso. A gente tem algumas experiências no Rio de Janeiro e, pelo menos, uma em São Paulo, ok? Aqui, vou pular, é um conceito de page option que a gente também usou dentro do framework. Só que, vamos pular essa parte para não se estender muito. Então, só para vocês terem uma ideia do mapeamento. Então, é uma classe padrão Java, só com mapeamentos. Então, tem um test field ali, que é um search field do Google. Mapeamento, vocês podem ver que o locator ali, apesar de não ser um ótimo exemplo, é aquele G, B, Q, F, G ali, né? Então, a gente está mapeando o campo do Google. Isso é a cola que tem entre a história, tá? Que é o texto do livre. Eu tenho o mapeamento, que é esse locator aí, que não tivemos problemas em repassar para uma pessoa leiga, ok? E o código Java, que já tem muita, muita coisa pronta, ok? Aí, só um detalhamento um pouco mais a fundo. Também são exemplos. Pode passar. Aí, já começa a entrar um pouco mais a fundo. Pode passar também. Tá, aqui, só voltando um pouco, então, no mapeamento de tela, que eu já havia até comentado. Nós temos o dado da tela, que é o Spring Map, que é isso que foi mostrado ali, que tem o código Java anotando assim. Ah, tem um campo de texto padrão, depois tem o select, isso aí eu preciso. Em todos os frameworks que vocês vão ver aqui, existe alguma camada de abstração, ele tem esse mapeamento, tá? E o comportamento. Esse comportamento que a gente já tem mapeado. Então, o clique do botão, você não precisa desenvolver. Já vai estar lá a frase lá. Então, quando eu clico no botão X, ele está pronto. Então, esses 80% ou 90% de frases que corriqueiramente são usadas nas histórias, você não vai precisar escrever. Ok? Pode passar. História, aqui a gente tem mais exemplos de histórias. Bem, com essa introdução, pessoal, eu vou mostrar para vocês, então, como que fica um exemplo prático. Porque é difícil a gente conseguir visualizar isso aqui sendo rodado. Principalmente para quem nunca viu uma automação de teste, fica complicado de visualizar. Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para unir isso daqui, aquele mapeamento de tela e sair rodando alguma coisa. Vou precisar sentar. Aqui é um videozinho. E aqui se eu consigo mostrar para vocês claramente. E aqui é um videozinho. E aí? E aí? Opa! Sem cabo de rede não vai. Ainda. Como se fosse um Fireman, está aí. Aí. Não sei se não. Não sei se não, mas é um video. Não sei se não. Então, pessoal, aqui, só para... Estou escutando bem assim? Acho ok, né? Aqui a gente tem, só para também fazer uma introdução mais clara, a gente tem alguns arquétipos prontos, principalmente para a Web Desktop Swing. Então, para você iniciar um projeto hoje, é muito fácil. Assim como o Demozele hoje tem diversos arquétipos para JSF, para JPA, isso já foi criado também como padrão dentro do projeto que faz parte da comunidade Demozele, para que a pessoa possa iniciar um projeto bem simples, de forma rápida. Essa estrutura que vocês estão vendo aqui é justamente desse arquétipo, ok? Então, eu tenho aqui a história do lado direito, como vocês podem ver, ok? Essa coloração que está aqui é de um plugin Eclipse, que é padrão já. Então, eu tenho essa história. O mapeamento de tela está lá atrás, tá? Não sei se aqui ele vai mostrar. Então, ele tem toda a sequência, dado que eu vou para a tela login, informo os valores, informo a senha, clico no entrar. Todas essas frases, pessoal, não exige desenvolvimento. Neste caso aqui, o que teve de desenvolvimento, se é que a gente pode chamar assim, é a questão do mapeamento, tá? Como eu já disse, vou ressaltar, pessoas que são leigas hoje, a gente já pegou e tivemos experiências, não tiveram dificuldade em fazer esse mapeamento, ok? Então, a gente sempre tem aquela, pelo menos em várias empresas, que a pessoa que é leiga, às vezes, tem o arrepio de abrir o Eclipse, entendeu? Mas o que a gente teve no contato real não foi bem isso. A gente conseguiu fazer com que a pessoa abrisse Eclipse, abrisse todos os arquivos necessários, fez o mapeamento e conseguiu rodar uma história sem problema, tá? O pesado desenvolvimento, que é criar novas frases, que são os 10%, aí sim precisa de um desenvolvedor, mas são raras as exceções, ok? Então, aqui eu fiz a história, tá? Vou iniciar um teste unitário, a gente usa com base do JUnit, tá? Ele abre um browser e começa a fazer o teste, tá? Aqui pode ver que ele abriu o browser, colocou o dado e logou. Então, perceba, eu tenho o Eclipse, o teste unitário levanta o browser, através do framework, tá? Levanta um browser que pode ser qualquer browser, hoje a gente tem Fiat Explorer, Firefox, Chrome, tá? Ele abre o navegador, coloca os dados, faz o login e verifica se deu tudo certo, ok? Então, essa é a ideia, a gente consegue colocar isso hoje em uma integração contínua que rode toda noite. Então, quando você hoje tem entrega contínua, você tem entregas diárias, esse tipo de coisa, esses conceitos mais modernos, você precisa desse tipo de ferramenta para conseguir manter o controle de qualidade, ok? Então, hoje existem projetos no SERP que são entregas mensais. Sistemas bem grandes como o SEAF, por exemplo, hoje está adotando esse tipo de ferramenta, ok? Então, a gente vê hoje como necessária esse tipo de ferramenta para que a gente consiga manter. Porque é inviável hoje você fazer um teste de regressão na aplicação de 10, 20 mil pontos de função, ok? Então, a gente precisa desse tipo de ferramenta. Não sei se alguém tem alguma dúvida, assim, a minha parte, que eu podia falar rapidamente, é isso, tá? Uma coisa, só deixa eu ver se eu consigo aqui, é que tem bastante pedaleia, hein? Deixa eu achar aqui, cara, fiz alguma besteira. Deixa eu só deixar aqui para vocês o contato, pessoal. Para quem tiver mais interesse, então a gente está dentro do projeto do Framework de Moselle, tá? Nosso agente vai ver esse que está aqui embaixo, não sei se todo mundo consegue ver aí. É uma apresentação rápida. Foi uma apresentação rápida, não quis ocupar muito tempo, tá? Falei até um pouco rápido demais, mas a ideia é essa. Você ter a especificação, produzir o sistema e a partir dessa mesma especificação você validar o sistema, tá? Com o teste automatizado, só para quem tem um pouco mais de curiosidade, a gente usa o WebDriver. Não é obrigado a usar o WebDriver, a gente tem plugável o suficiente para usar outras ferramentas. O framework é tão modular quanto o de Moselle, tá? A gente também parte do pressuposto de ser um framework de integração, então não obrigamos a utilização de ferramentas específicas. Tudo isso a gente pode encontrar no GitHub, documentação, como começar. E é isso, pessoal. Não sei se vocês tiverem alguma dúvida, tá tudo ok, puxou? É que é uma apresentação bem rápida, eu entendo. Mas, comentaram que vocês tinham interesse, tá aí. Puxou? Aplausos 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 Obrigado.